Bom pessoal, aqui pra gente começar a nossa feijoada, tá? Lembrando que é a primeira vez que eu vou fazer feijoada na minha vida, então assim eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu achar que tá certo, tá? Cada um tem seu jeitinho de fazer e tá tudo certo. Aqui pessoal, tem costelinha de porco, tem ó, pedaço aqui do pé do porco também, quem não gosta não precisa colocar mais costelinha, tá? Orelha, já tá limpinho já, tem mais ou menos meio quilo aqui, tá bom? Aqui uma panela, né, de pressão pra gente tá cozinhando. Aqui eu tenho meio quilo de feijão preto, já tá lavado, eu deixei uns 30 minutos de molho. Aqui eu tenho óleo, aqui eu tenho um gomo de linguiça calabresa e um pedaço aqui de bacon picadinho assim, tá vendo? Aqui eu tenho pimenta de cheiro, três dentes de alho amassado com sal e pimenta, meia cebola média picada, tá? E aqui eu tenho folhas de louro. Bom gente, aqui eu vou colocar aqui na minha panela um fiozinho de óleo, tá? Só um pouquinho mesmo. O óleo já tá quente, eu vou colocar aqui o alho, tá? Com a pimenta e o sal, pouco sal, tá bom? Se você quiser usar caldo de bacon, esses temperinhos, você pode usar também, tá bom? Fica aí o seu critério. Vou deixar fritar, olha. Agora aqui com meu alho já tá bem douradinho, eu vou tá colocando aqui a cebola. Vou deixar ela dourar um pouquinho também. Vou colocar aqui a pimenta de cheiro. Agora que já dourou meus temperinhos, eu vou tá acrescentando aqui a minha carne, tá bom? Eu acho que fazendo assim, gente, eu acho que vai pegar mais sabor, vai ficar mais saboroso, né? E a carne fica bem cozidinha comendo depois. Só não vou colocar o bacon e a calabresa agora, tá bom? Depois eu frito eles separadamente e coloco, porque eu acho que senão eles vão ficar muito moles, não sei. Quando já tiver fritinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, pessoal, depois de uns 10 minutinhos aqui, olha como a nossa carne tá. Olha que delícia, gente. Tá bem fritinha, tá bem temperadinha. Olha que lindo, gente. Eu acho que dá um gostinho a mais. E aí eu fui pingando água pra ela dar essa cor bonita e agora eu vou tá aqui acrescentando o meu feijão, tá bom? Mais ou menos um meio frito de feijão aqui. Deixei ele de molho, igual eu falei pra vocês. E já também coloquei uma água ali pra ferver, tá bom? Agora eu vou só dar uma misturada aqui. Olha que lindo. Vou só mexer aqui um pouco. Hum, o cheirinho tá ótimo, gente. Olha. Vou tá acrescentando aqui também as minhas folhinhas de louro. Bom, gente. Acrescentei aqui a água, tá? Até cobrir, ó. Ficou toda coberta aqui o nosso feijão com a nossa carne, olha. Bom, gente. Aqui já está fervendo a nossa feijoada. Agora eu vou pegar e vou tampar a minha panela. E vou contar aqui uns 20 minutos, tá? Aí depois eu abro o óleo, tá bom? Agora é só esperar, só aguardar o tempo mesmo. Aqui na minha frigideira eu já vou colocar aqui o bacon pra fritar. Não coloquei óleo nem nada, tá? Porque o bacon vai soltar a gordura dele, então não tem necessidade, né? Vou deixar ele fritar aqui e depois eu acrescento aquela labresa. Tanto de gordura que o bacon solta, tá vendo? Eu não coloquei nada de gordura nele pra fritar. E olha só, agora eu vou tirar aqui esse excesso de gordura. Olha só pra vocês verem. Que tanto. Pra mim tá pondo a minha calabresa aqui também, pra dar uma fritadinha. Agora com o nosso bacon dourado eu vou tá acrescentando aqui a calabresa. Não vou deixar ela muito tempo não, tá? Só pra pegar esse gostinho do bacon aqui, pra acentuar mais o sabor. Agora, gente, olha só, a minha calabresa aqui já tá bem fritinha com o bacon, tá vendo? Tá um cheiro maravilhoso. Eu vou tá acrescentando aqui pra dar mais sabor ainda, só um pouquinho de tempero, porque o meu feijão já tem tempero, né? Então eu vou colocar só mais um pouquinho aqui, a calabresa também já tem sal, o bacon também. E vou colocar aqui um pouquinho de cebola. Vou deixar refogar mais um pouquinho e vou reservar isso aqui, tá bom? Essa mistura aqui deliciosa. Olha só, gente, eu acho que vai ficar muito bom, viu? Tá dando água na boca, viu? Olha que cheirinho mais bom que tá subindo aqui. Olha isso aqui, gente. Olha que delícia. Tá muito bom. Só deixar essa cebola dourar um pouquinho e já vou reservar. Gente, tô acabando de tirar a pressão aqui. Vamos ver como que tá essa feijoada. Aqui, ó, já tô fazendo um arrozinho. Olha só que delícia. Um arrozinho branco. Tá quase pronto. Que hoje tá uma chuvinha gostosa propício pra comer uma feijoada. Tirei a pressão, agora vamos abrir. Hum! Olha só, gente. Ainda tá um pouquinho dura. Eu deixei ela 25 minutos. O feijão ainda tá um pouquinho duro. Agora aqui, pessoal, pra pegar mais gosto ainda, eu vou tá colocando aqui a minha calabresa, tá? Com o bacon que eu fritei aquela hora. E vou deixar mais uns 15 minutos só, tá bom? Porque aí eu acho que já vai dar o tempo suficiente. Olha que delícia, gente. Deu uma panela cheia. Meio quilo de feijão só e olha só. Deu uma panela bem cheia de feijoada. Tá um cheiro maravilhoso. Agora eu vou deixar ela cozinhar aqui uns 10, 15 minutos. Enquanto a nossa feijoada ali acaba de ficar pronta, eu vou fazer aqui uma farofa, tá? Pra tá acompanhando aí a nossa feijoada. Aqui eu vou colocar aqui um pouquinho de margarina. Eu tô reaproveitando aqui aquela vasilha que eu fritei o bacon e a calabresa, tá? O restinho de gordura que tinha aqui. Pra dar um saborzinho a mais, tá? Mas se você não quiser com gosto aí do bacon, não precisa, tá bom? Você pode pegar outra panela. Agora aqui, gente, eu vou tá colocando aqui um pouquinho de tempero, tá? Vou deixar só um pouquinho. Vou deixar fritar. Vou colocar aqui a cebola, tá? Vou deixar essa cebola dar uma dorada. Cheirinho bom. Cheirinho bom. Eu não quero a minha cebola muito murcha, tá? Porque eu gosto dela mais trocante. Aqui já tá bom. Eu vou desligar o fogo e vou acrescentar aos poucos a minha farinha. Se você quiser colocar pimentão também, fica a seu critério, tá? Eu não vou colocar porque o meu acabou. Mas olha, fica uma farofa simples, mas muito saborosa. Aí você coloca aí tanto de farinha que você gostar. Olha, ela não fica seca, mas fica bem gostosa, olha só. Colocar aqui um pouquinho de pimenta do reino. E cheiro verde. E está prontinha a nossa farofa de cebola. Olha que linda que ficou. Olha só. Maravilhosa. Eu não vou colocar mais farinha, tá bom? Mas aí você põe o gosto aí do seu, da sua família. Prontinha. Tá com uma delícia. Tá com uma delícia. Música Olha só, pessoal. Olha só, a nossa feijoada ficou prontinha. Olha que linda, gente. Olha só, bem grossinha, bem temperadinha, gente. Olha que linda. Olha que delícia, gente. Primeira vez que eu faço feijoada na vida. Olha, que delícia. Aí aqui ficou a feijoada. Aqui eu fiz a farofinha que eu mostrei pra vocês. Tem umas laranjas que eu coloquei umas raspas de limão por cima. Fiz uma couve afogada e aqui tem um arrozinho branco pra acompanhar também, gente. E ficou assim. Agora bora provar pra ver se tá gostoso, né? Olha, gente, já montei aqui um prato. Olha que lindo que ficou, gente. Que combinação perfeita. Feijoada com arroz, farofinha. Olha que delícia, gente. Agora chegou a melhor hora, né? A hora de provar e ver se tá gostoso mesmo, de verdade. Mas eu creio que sim, porque pelo cheiro tá maravilhoso, gente. Agora, né, gente, chegou a melhor hora. A hora de provar. Vamos ver se ficou gostosa. Maravilhosa. Maravilhosa. Perfeita. Ficou top demais. Bem temperadinha. Na medida certa, gente. Ficou top demais. Maravilhoso. Recomendo vocês a fazerem aí. Seguir o passo a passo. Porque ficou muito bom. Agora eu vou ficar aqui deliciando a minha feijoada, né? Porque tá muito gostoso. E o tempinho tá propício. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Mãe, olha o prato.